Opa, vamos revisar um pouco mais de biologia comigo? Na aula de hoje, pessoal, meiose, uma visão geral desse processo. Vem revisar a divisão celular comigo agora. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na V, um canal de apoio aos seus estudos e aqui a gente vai tendo aulas teóricas, aulas de resolução de exercícios, lives, tudo isso com o objetivo de te ajudar, ajudar você a conquistar o seu objetivo, que é a sua aprovação, tá? Na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar um pouco a respeito de meiose. Não vamos fazer os desenhos ainda das fases, né? Os desenhos de cada etapa da meiose. Mas a princípio a gente vai ter uma visão geral do processo de meiose, tá? Só lembrando, pessoal, meiose é um tipo de divisão celular. A meiose e a mitose são tipos de divisões celulares. Aqui no nosso canal você pode encontrar também a aula sobre mitose. Mas hoje, pessoal, especificamente hoje, ó, a nossa aula é sobre meiose. A meiose, pessoal, é um tipo de divisão celular na qual uma célula mãe, ó, que tá aqui representada como sendo esse esqueminha aqui, ó, essa célula mãe, uma célula mãe diploide, vai originar, ó, quatro células filhas e essas células filhas originadas vão ser haploides. Então essa é a característica principal dessa divisão celular meiótica. Aí você poderia perguntar assim pra mim, ô, Jean, mas pra que uma meiose acontece? A meiose acontece, gente, exatamente pra favorecer a formação de células haploides. São essas células que têm N cromossomos. As células haploides, tá, gente, elas vão ser formadas pra que ocorra, num futuro, um balanço quando a fecundação acontecer. A fecundação, tá, gente, ela consiste na união de duas células, do núcleo das duas células, né? E com isso vai ter a formação de uma célula diploide. Isso ajuda a manter, por exemplo, nos seres humanos, isso ajuda a manter a carga diploidia, o nível diploidia da nossa espécie. Nós somos 2N igual a 46. Então quando a gente vai formar os gametas da gente, cada gameta é N. Quando os gametas se fundem, né, há uma fusão dos núcleos dos gametas, a gente evidencia a formação de uma célula 2N. Então essa é que é a ideia, tá, pessoal? A meiose favorece essa redução do número de cromossomos. Pra que, num futuro, quando aconteça uma fecundação, isso venha a compensar esse aumento que vai acontecer do número de cromossomos na fecundação, tá? Então esse é o conceito de meiose, ó. É uma divisão celular na qual a célula mãe, que é diploide, origina quatro células filhas que são haploides. Ou seja, as células filhas vão ter metade do seu número de cromossomos. Isso, pessoal, nos seres humanos, ó, a célula mãe é 2N igual a 46. E as células filhas vão ter N igual a 23 cromossomos em sua estrutura, tá? Eu dou um macetezinho pros alunos, ó, gente, um macetezinho pra ficar fácil, ó. Falou em meiose, você lembra de? Meio. A meiose divide ao meio o número de cromossomos quando essa divisão celular acontecer, tá bom? A meiose, pessoal, ela pode ser dividida basicamente em dois tipos de meiose, em duas partes, né? A primeira parte seria a meiose 1, a segunda parte seria a meiose 2. Tudo isso é uma meiose só. A meiose forma quatro células filhas a partir de uma célula mãe. Mas a gente divide em dois momentos, ó, meiose 1 e meiose 2. A meiose 1, gente, é classificada como a meiose reducional, porque é exatamente essa meiose 1 que divide ao meio o número de cromossomos para as células filhas, tá? A meiose 2, ela é dita como equacional, assim como a mitose também é equacional, que é uma divisão que mantém o número de cromossomos nas células filhas. Aí você poderia perguntar assim pra mim, ô, Jean, eu posso chamar essa meiose 2 de mitose? Não. Embora a meiose 2 tenha os mesmos eventos da mitose, a gente chama de meiose 2, porque entre a meiose 1 e a meiose 2 não tem uma intérfase. Então a gente não chega a dizer que essa meiose 2 aqui, só a meiose 2 é uma divisão celular sozinha. Antes de uma mitose tem sempre uma intérfase, tá? Então nesse caso a gente vai ter que chamar de meiose 2. Meiose 1 e meiose 2 constituem a divisão meiótica, tá? Pessoal, eu trouxe aqui pra vocês a ocorrência da meiose. Esses são os principais tipos de ocorrência que a gente vai evidenciar pra meiose. A meiose não é uma divisão que acontece o tempo todo nos seres vivos. Ela acontece especificamente em um determinado local, tá? Por exemplo, a meiose, ela acontece para a formação de gametas nos animais, isso inclui os seres humanos, tá? Nós somos animais. E também a formação de gametas em algumas algas. No corpo da gente, pessoal, só pra deixar bem claro, tá? No corpo da gente, meiose acontece só pra formar gametas. Então no homem vai acontecer nos testículos e na mulher vai acontecer no ovário e só. Qualquer outra divisão celular que esteja acontecendo vai ser divisão mitótica, tá? Meiose no corpo da gente só pra formar gametas. Essa meiose que forma gametas, pessoal, a gente costuma chamar de meiose gamética. Também chamada de meiose final, ela é muito característica do ciclo de vida classificado como ciclo de vida diplonte. Que a gente também chama de aplobionte diplonte. Que é o ciclo de vida que tem indivíduos adultos diploides, tá? Nas plantas, pessoal, percebam. Nas plantas a meiose já tem uma outra finalidade, ó. Nas plantas a meiose acontece para a formação de esporos. Aí a gente chama de meiose espórica. Também chamada de meiose intermediária. Então não importa qual planta, tá gente? Quando acontecer meiose na planta, essa meiose vai estar ocorrendo pra formação de esporos. Isso é típico, tá gente, do ciclo de vida de plantas, que a gente chama de aplonte diplonte. Ou então com uma palavra só, aplodiplobionte. É o ciclo de vida de plantas. É caracterizado pela ocorrência de uma meiose espórica. E, pessoal, em fungos, a meiose vai acontecer no zigoto. No zigoto de fungos. Percebam, aqui tem algumas algas, algumas algas e algumas algas. Então só pela alga não dá pra gente saber qual a meiose que vai estar acontecendo. Por isso que eu enfatizei mais. Nos animais é gamética, nos vegetais é espórica e nos fungos ela é classificada como a meiose zigótica. Também chamada de meiose inicial. Porque ocorre logo no início ali, logo que a forma, que a célula, logo que o zigoto é formado, vai acontecer essa meiose zigótica. Então esses aqui são os três principais tipos de ocorrência que a gente vai encontrar relativa a essa meiose. Então a meiose não é a divisão que acontece mais nos seres iguais. A que mais acontece é a mitose, tá bom? Lembrando, tá gente? Pra uma célula sofrer meiose corretamente, o pré-requisito é essa célula ser diploide e ter homólogos aos pares, tá? Eu coloquei três coisas aqui, gente, que são fundamentais, são super importantes, pra gente lembrar especificamente sobre meiose, tá? Primeiro passo, ó, na meiose 1, quem vai se separar são os cromossomos homólogos. Gente, as questões perguntam muito isso ao aluno, tá? Na meiose 1, quem vai se separar são os cromossomos homólogos. Separação dos cromossomos homólogos acontece na anáfase 1. Na meiose 2, quem separa são as cromátides irmãs. É muito importante que você saiba que as cromátides irmãs são aquelas que estão unidas pelo centrômero. Fazem parte de um cromossomo duplicado, tá? Então, na anáfase 2, quem separa são as cromátides irmãs. E esse evento, como eu coloquei aqui pra vocês, ó, esse evento é semelhante à mitose. Eu já tinha falado pra vocês, né? A mitose tem eventos idênticos aos eventos da anáfase 2, especificamente, né? Então, na meiose 1 separam os cromossomos homólogos, enquanto que na meiose 2 separam as cromátides irmãs. Lembra que esses cromossomos homólogos aqui, que separam na meiose 1, são aqueles que um veio do pai e o outro veio da mãe, tá? Então, eles não estão unidos pelo centrômero, tá? E pra finalizar aqui, pessoal, ó, tem um evento que é super importante, que acontece na meiose 1 também, e cai constantemente em questões, ó, que é o tal do crossing over, também chamado de permutação. Esse crossing over permutação, gente, ele consiste na troca de fragmentos entre cromossomos homólogos, tá? Isso aí, gente, favorece aumento de variabilidade genética. Por quê? Acontece o seguinte, um cromossomo grandão que veio da tua mãe vai ficar com um pedacinho do cromossomo que veio do teu pai. O cromossomo grandão que veio do teu pai vai ficar com um pedacinho do que veio da tua mãe. Termina levando pra você um cromossomo que não existia na natureza. Isso aumenta a variabilidade genética. Isso é um ponto importante aí pra gente citar pra vocês. Ah, Jean, só tem esse evento que aumenta a variabilidade genética na meiose? Não. Essa separação dos cromossomos homólogos que acontece na meiose 1, a separação aleatória dos cromossomos homólogos que acontece na meiose 1, é também um evento que favorece aumento de variabilidade. Favorece uma recombinação. Por quê, Jean? Então, você vai ter uma mistura de cromossomos que vieram da sua mãe e do seu pai e vai pra formação de um gameta que você vai produzir. Então, no corpo da gente, tá, pessoal? Ao longo da nossa vida, normalmente existem três momentos onde ocorre recombinação gênica. Um deles é nucleose over, que acontece na prófase 1 da meiose. Prófase 1 da meiose. O outro, separação aleatória dos cromossomos homólogos, que acontece na anáfase 1 da meiose. E o outro evento é a fecundação. A fecundação quando tem fusão de núcleos de gametas, tá bom? Então, pessoal, na aula de hoje, só pra recapitular, a gente teve uma visão geral de uma divisão celular muito importante de se conhecer, que é a meiose. A gente citou o conceito, mostrou o esquema, a divisão. Muito importante lembrar, chamamos a atenção do que é mais importante lembrar, o que é que separa na meiose 1, o que é que separa na meiose 2 e o que é o senhor ver, além de explicar onde é que essa meiose acontecia, tá bom? Bom, na próxima aula, gente, a gente vai mostrar pra vocês os eventos principais da meiose 1. O que é que vai acontecer? Como é que a gente vai reconhecer num desenho cada um deles, tá bom? Ah, e não se esquece de se inscrever no nosso canal, tá, gente? Compartilhe os nossos vídeos. Grande abraço, vamos juntos estudando. Eu, você, até a sua aprovação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho